Vem se repetindo. Teve um ator, ontem mesmo, né? Bateram, bateram, ainda estão no hospital, o cara. O cara, ah, não tem nada a ver com o turista. E se fosse? E lembra da turista, semana retrasada, alemã? O cara fazendo ela de refém? Você não sai daqui, não. É lamentável. Mas temos que tomar todo o cuidado. Lamentavelmente, não ostente seu relógio, a sua aliança, seu cordãozinho de ouro. Não, ó, celular, ah, ah, isso é do passado. Olha, coloque celular como assim. A gente usava celular na minha terra, lá na minha cidade, a gente usava celular. Hoje? Mas se queira, como é que eu vou fazer as fotos? Verdade, não sei. E olha, o que é que eu faço, se queira? Não sei. Eu ando com medo do mundo. Eu conversava com meus coleguinhas aqui, eu digo, olha, é cada um por si, Deus por todos. Rezem, rezem, orem. De noite, orai e vigiai. Porque daqui por diante, do jeito que eu já venho vendo as coisas, só Deus sabe o que vai acontecer. Só Deus. Num país que se falava em prender, agora eu falo em soltar. A audiência de custódia veio para resolver, acabou complicando a vida de quem precisa trabalhar, de quem precisa viver honestamente. E por aí vai. É uma soma, é uma matemática que não tem fim. E quando acha que tem fim, ela está contra, está errada, tem que recomeçar. Tem que recomeçar. Então está uma loucura, o país está uma loucura. E segurança, faça por si, viu? Faça por si. Deus diz, faz por ti que eu te ajudarei. Orai e vigiai, tome cuidado. Não vacinam. Ah, mas minha rua é tranquila. Foi. Ela foi tranquila. Ah, mas minha mãe conversa na calçada tranquilamente. Assim, quando é um assalto, é um atropelamento. E o que é pior, o atropelador vai para casa na mesma noite. Vai jantar em casa. Vamos seguir. Não quero ser desanimador, não quero ser o baixo astral, longe de mim, querer ser, sabe, o... Ah, se queira também só... Não, não, pelo contrário. Eu estou se falando no Brasil melhor. Eu tenho um filho de cinco anos, poxa. Eu quero ver ele bem. Eu quero ele andando nas ruas. Eu quero ele brincando com todo mundo. Isso é uma coisa que eu gosto de ver, meu filho, é brincando com o menino na rua. Menino trancado, essa geração de hoje. Trancado da geração condomínio. Que não pode botar a mão lá de fora que gripa, né? Ah, sim. É, é, é sensível demais. A criançada de hoje... Mas sabe por quê? A mamãe mimou demais. A mamãe mimou demais e lá na frente, lá vem o problema. É uma criança despreparada. Eu fui criado o quê? Uma banho riúna, comendo que aqui é bodó. Lá a gente chama de caborge. Sabe, lá é caborge. É um peixe na sua cidade, não sei o nome, que ele quando você ameaça ele, ele fica todo... Sabe, ele arma todinho. Um corte dele dói, mas também eu mato-lhe como. Ei, era a minha brincadeira. Era dentro do rio, Muna, Palmares, Pernambuco. A lama dava aqui, Wes, a brincadeira. Era feliz demais. Eu não trocava por certo os brinquedos. Entendeu? E criei sabe o quê? Anticorpos. Anticorpos. Hoje os meninos, qualquer coisa, vai levar para o médico. Qualquer coisa tem que levar para o pediatra. O meu menino está tossindo. Não, é esse tempo, a mudança de tempo. Não é mudança de tempo do que eu já vi. Queimada de cana de açúcar. A gente vivia com a zenda preta. Chegava assim, o catarro vinha aqui, ué. Preto, 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 preto. Bateu no umbigo. Estou brincando, não. Não. Sabe, o pescoço já desenhava aqui. Aí, porra, a gente brincando atrás dos meninos. Cada topada, pisei em tábua com prego. Ia atravessar o pé. Banho de chuva, banho de lama. E eu para chegar em casa, para dizer que me furei com medo de mamãe. Eu com medo, sabe, mamãe. O que é que tu está pisando? Não, mãe, nada não. Mamãe, marra. Tama, elixista nativo. Você pede para morrer. Você pede. É mesmo que ir para o corredor da morte. E passar mais cor. E passar mais cor. Vamos lavar esse negócio de pé. Meu irmão, era a preparação para a morte. E eu estou vivo, saudável, correndo, brincando até hoje. E meu filho é criado dessa forma, viu? O meu filho, tem gente que chega lá e vai... Tem uma menina descalça para todo canto. Eu sei que é que tem. E ele nasceu calçado. Ei, ele corre em cima de brita. Meu menino, cinco anos, viu? Você sabe, né, Lânia? Não estou falando nenhum exagero. Meu menino, cinco anos, corre em cima de brita. Dá uma carreira aqui, assim. Ele cavalga. O cavalo dele, o último cavalo, o diamante. É um cavalo gigante, não é pônei, não é cavalo. Olha, cinco aninhos. Mãe, olha. Ô, mãe. Cinco anos. Pega tartaruga, pega peixe, pega... Ele queria... Você não sabe o que ele queria levar. Semana retrasada. Os meninos acharam uma cobra lá no sítio. Aí botaram uma garrafa para mostrar a ele. Aí eu falei, eu vou criar. Eu disse, como é, menino? Se não, eu vou levar para a escola. E esse menino puxou? É. Logo que puxou a mãe dele, né? Eu não tenho essa maninha. Olha, queria levar para a escola, para mostrar aos coleguinhas. Você é doido. Eu ia sair nas manchetes. Filho de Siqueira, levou uma cobra para a escola viva. Olha para aí. Mordei-se um menino daquele, um colega dele. Eu estava arrombado. Né? Era o processo. Olha para mim. Porque só sobra para... Só, só no velho. Aí eu digo, é a criação que eu dou para os meus filhos. Mas o pessoal mima demais. Vocês estão preparando uma geração fraca. Despreparada. Tem medo de tudo. Medo da chuva, medo do sol. Não. Ah, não que vai queimar a pele. Vou ter câncer de pele. Ah, não que eu vou gripar. Ô, meu irmão. E tu vai viver trancado, é? Uma bolha, vai sair numa bolha. Roda com as bolas. Sabe, vai para a escola. Que isso, rapaz? Que isso? A meninada do meu tempo sempre foi para a escola a pé. A turma. Bora. Pulando, sacando, brincando. E ia perrelando até lá. E voltava também. Tocando campanha dos outros, correndo. Eu nunca fiz. Mas sei quem fez, né? Bem, ué. Ligamos aí, corre. Pim, bão. Me desci. É. Mas não é. Essa é que é vida. No intervalo do colégio, lá... Eu estudei uma parte do colégio particular, que minha mãe conseguiu mudar. Depois que eu comecei a reprovar, ela desanimou, me botou no colégio público. Sabe qual era o alimento lá? Sabe aquele prato de plástico? Azul. Azul. Macarrão com almândega. Era do governo. Quando eu botava no prato, o prato se desmanchava de tão mole que ficava. De tão quente que a comida vinha, né? Aquele prato ficava mole. Mas era gostoso. Saudável. Quando era no outro dia, era paçoca. Paçoca. Leite com bolacha. A caneca. Sabe aquela caneca azul também? Que tem um cheiro desgraçado. Caneca de creche. Que tem cheiro de leite azedo, que não tem quem trimar. Né? Você bota assim, você fez. Ei, tomaram o leite aqui. Mas tomava. E outra coisa. No outro dia, essa caneca era de outra, era de outra. Você não sabe mais de que era sua. Vivos, saudáveis. Isso é que é Brasil. Isso é que é ser humano. Isso é que é ser brasileiro. Mas os de hoje... Ei, os de hoje desce da piscina como? Como é que é? No meu tempo era... Os de hoje... Tenha vergonha, cabaçafalho. Tenha vergonha, cabaçafalho. Seja homem que seu pai foi, cabaçafalho. É que eu não sabia que era errado. Tá bom? Inserre esse assunto por hoje. Continua um show de pressão.